Salve o morro do ventre, você gosta de acordo Eu quero ter um dia, você não tá me levando Se não a esse céu quer ver O dia sim está querendo conhecer a nossa vacuna Anda dizendo que o golo da bailarina melhorou seu prazo Vai, 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 vai Brasil, nos quebraram seus bandeiros iluminais, terreiros E nós queremos andar Aqui no solo, diferente, contra as terras energéticas Um batom de matal Um batom para reunir os valores, pastorinhas e cantores E os passos no centro do pai Brasil, nos quebraram seus bandeiros iluminais, terreiros E nós queremos andar Brasil, vim citar nossos bandeiros Iluminar os feineiros E nós seremos zambar Oh, oh, zambar